Eu acho que não dá pra dissociar muito o lugar marcante da infância do bairro onde a gente nasceu, né? Eu nasci num bairro em São Paulo, tem um nome super bonito, apesar de ser um bairro perfeito, chama Paraíso. Então, acho que é um bairro muito paulistano, muito emblemático um pouco do que São Paulo é. O Paraíso, eu acho que é um bairro paulistano porque ele tem a mistura de tipos que vivem, que moram em São Paulo, né? Gente que nasceu aqui, gente que veio de fora, descendentes de vários outros países imigrantes, filhos, netos de imigrantes. O Paraíso é meio, por uma série de razões, é meio convergência de muita gente diferente, ele não é um bairro totalmente homogêneo, né? E ele fica numa região também que é uma região meio de transição entre uma parte mais antiga da cidade para uma parte mais moderna da cidade. Então, acho que ele tem toda essa mistura, essa coisa, e eu acredito porque eu nasci lá. Para mim, ele é muito, ele se identifica muito com a cidade. Para mim, São Paulo é muito aquela mistura, não é nem rico, nem pobre, nem moderno, nem antigo. E, enfim, minha memória afetiva é toda, acho que é toda formada um pouco ali, né? Do Parque Ibirapuera até a região da Vida Paulista. Uma das primeiras estações de metrô de São Paulo começou no Paraíso, me lembro da inauguração do metrô. A Vida 23 de Maio, que corta um pouco o bairro, é uma coisa bem paulistana e, enfim, minha infância foi toda ali, né? Jogando bola na rua, andando de bicicleta, fazendo coisas que hoje em dia são impossíveis de se fazer nessa cidade, né? Que também se transformou. Esse bairro também se transformou, mas é engraçado até porque é um bairro que se transformou pouco, perto do que o resto da cidade se transformou. Ele ainda tem características de bairro, bairro, né? Quase de um pique de cidade do interior. É um bairro em que os vizinhos ainda se cumprimentam, se conhecem, né? As pessoas moram no mesmo prédio e são amigas. Que na cidade mais moderna são relações e acho que são formas de viver que foram terminando, né? Então, pra mim, um lugar emblemático da minha infância é o bairro que eu nasci. Paraíso, um bairro super paulistano que tem esse... Apesar de não ser um bairro perfeito, tem esse nome poético, bonito, né? Paraíso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho